Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o grande vencedor do Jacana... Tem mano, tem mano, mas aí vai ficar muito óbvio, né? E eu falo o que eu quiser. Cadê o primeiro, mano? O segundo vem na sequência, é de boa. Tem a mão aqui. E o primeiro lugar... O Bubo! Venha, venha como o Bubo, venha como o Bubo. Todos que tiveram, todos que tiveram! Bubo! 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 E a última palinha, por favor. Fica aqui, não desce não. Por favor, alguém do Quiloxinha sabe aqui pra receber o prêmio também. Parabéns! Aplausos! Aplausos! Aplausos!